Estamos ao vivo no Instagram, o pessoal que for entrando aí já dá o feedback do áudio aí para a gente poder organizar. Vamos lá, Vera Linda, Adriana, Amélia, me dê um feedback aí do áudio que hoje a gente vai bater um papo aí com a doutora Valnetti que já está na área aí também vamos deixar eu organizar aqui para poder chamar ela e aí a gente já inicia. Hoje jornada dupla, vamos agora bater um papo com a doutora Valnetti sobre a Advocacia Inventários, grande GSE e depois às 9h15 de Brasília a gente tem já a nossa tradicional live. Então hoje vamos de dupla jornada apresentar aqui para vocês as experiências agora da Advocacia Inventários que eu acho que é muito, muito, muito válido e importante para que vocês tenham noção de onde vocês estão entrando. Essa que é a boa da verdade. Doutora Valnetti, manda para mim a solicitação que aí eu já aceito aqui e a gente já inicia para bater um papo com a turma aí. Acho que deve estar o áudio tudo ok. Senão alguém já teria falado. Deixa eu só organizar aqui. A coisa está rendendo. É grande GSE, viu? O GSE todo dia ele fecha um contrato de honorários. O homem não para, é uma máquina. Como enviar agora? Você me apertou, doutora. Espera aí. Clica ali. Eu acho que se você clicar no... Espera aí. Deixa eu clicar aqui. Aí, ó. Ah, tá. Eu achei aqui. Vou enviar uma solicitação para você. Liane. Olha, nossa aluna. Aê! Ah, tá certo? Tudo bem, doutora? Tudo bem, professor? Tudo, a gente está... Você vê que a gente está aprendendo aqui com as ferramentas, né? Como é que funciona. Porque eu sei que nas lives tem um monte de gente que manda a solicitação para participar. E aí eu olho ali, mas não tem como aceitar. Aí eu nem sabia que dava para convidar. Ainda bem que eu cliquei ali, já apareceu o seu nome. Nem deu trabalho, já resolveu tudo. Não. Aí eu vi que você fez a solicitação para mim e eu aceitei. Está vendo? É bem mais fácil do que parece. A gente acha que é tão difícil, mas é tranquilo. Tudo bem? Muito bem. Graças a Deus. Quero agradecer o convite de estar iniciando, abrindo esse seu projeto aí, entrevistando os especialistas em inventário. Muito agradecido por estar. Na verdade, eu que agradeço pela disponibilidade de estar aí, atender prontamente o nosso convite. E eu acho que, assim, é um projeto que, para mim, eu acho que vai ser muito legal. Mas vai me dar muita satisfação. Por quê? Eu diria basicamente por três motivos. Primeiro, porque eu vou começar a conhecer mais os meus alunos, né? Porque eu conheço lá do nosso grupo de WhatsApp. Alguns eu conheço por acompanhar a rede social. Mas não tem esse contato mais próximo. Tem uns que tem lá a foto, mas não dá para ver muito bem. Então, eu vou poder conhecer todo mundo e ter um contato mais próximo e ser legal. Segundo, que vai ser muito interessante também, conhecer as histórias de vocês, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que é valiosíssimo, né? A história de um advogado, por mais que ele não acredite que a carreira dele já dá uma história, com certeza dificilmente tem algum advogado que a experiência profissional dele não seja suficiente para contar algumas histórias aí da advocacia. E o terceiro, que seria mostrar também para os colegas, né? Como é possível, né? Você advogar inventários, você levar a sério essa área de atuação, que ela é boa, que ela pode render bons frutos e que, óbvio, precisa estudar, precisa levar a sério. Isso eu acho que qualquer outra área também precisa. Mas é diferente. Quando eu falo, é uma coisa. Agora, quando outras pessoas falam, eu acho que vai, talvez vai convencer melhor essas colegas aí que muito seguem a gente, ficam meio receoso de aplicar aquilo que a gente fala e investir pesado mesmo na advocacia em inventários. Então, muito obrigado por me proporcionar e proporcionar aos nossos seguidores essa possibilidade, tá bom? Para nós também, nós alunos, é muito gratificante, nós alunos profissionais da área, gratificante estar aqui falando um pouco, né, da nossa atuação, da nossa profissão. É muito bom. Obrigada. Que bom. Bom, eu vou começar assim, né? Eu já te conheço, a gente, inclusive, é conterrâneo, né? Mas, como a galera aí também talvez não te conheça ainda, vamos começar. Fala aí o seu nome, de onde você fala, para situar a turma aí. Tá. Eu me chamo Valnete, da Silva Costa, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sou pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, eu me formei em 2011, a minha primeira formação em administração de empresa, eu comecei a atuar na advocacia em 2017, eu tinha uma profissão que era incompatível com a advocacia, eu fui cartorária durante 10 anos, e aí só a partir de 2017 que eu pude advogar. Eu nunca pensei em advogar. Eu entrei, assim, na faculdade de Direito, porque eu fui trabalhar nesse cartório, e chegou lá e eu via que os colegas, eles tinham outro linguajar, né? Porque é um linguajar jurídico. E eu fiquei meio assim, falei, opa, eu acho que eu preciso fazer da faculdade de Direito. Senão eu vou ficar boiando, né? É, mas em momento algum, assim, eu pensei que eu iria advogar. Aí depois que eu saí do cartório, que aí eu entrei na área. E comecei assim outra? Você começou na área jurídica no cartório, quando nem era formada em Direito. É, mas na verdade, no cartório, assim, eu ficava mais na parte administrativa. Então, assim, como eu gosto muito de lidar com pessoas, eu ficava com a parte administrativa de lidar com os funcionários ali. Gosto muito de lidar com os funcionários. Agora eu vou avançar e vou entrar para o curso de Direito. Foi. E aí, quando eu iniciei, foi assim, eu nunca trabalhei em escritório de advocacia, eu nunca fiz um estágio. Então, quando eu comecei, é verdade. Tá aí, gente, ó, já fica aí a primeira dica, né? Uma lição de coragem. Tem muita gente aí que tem medo, ah, isso, aquilo, ó. Nunca fez nada e deu conta. Eu, assim, eu fazendo o cursinho para a UAB, eu já tinha o meu escritório montado na época. Nossa! Eu falei que eu tinha o carro na frente dos bois. Deixa eu só entender, você formou em 2011, aí você continuou no cartório. Sim, isso. Aí, depois, você resolveu que você ia advogar, começou a estudar para a UAB e já tinha montado o escritório. Exatamente. Então, assim, quando eu peguei a minha carteirinha, o escritório já estava lá montadinho. Nossa! E eu comecei, que quando eu fiz o curso, eu fiz para a área trabalhista. Ah, UAB. É, eu gostava, sabe? Mas eu atuei, assim, menos de um ano nesta área. Como eu já tinha... Ah, você chegou a atuar na área trabalhista. Cheguei, cheguei a atuar. Como eu tinha pós-graduação também, que eu terminei em 2011, que eu fiz junto com a faculdade, as coisas foram, assim, me levando para a área de família. E eu gosto de lidar com gente. E as coisas foram fluindo, fluindo, quando eu estava só na área de família e sucessões. Mas quando você estava na faculdade, você já gostava dessa matéria? Qual era a sua matéria preferida na faculdade? Eu sempre gostei da área de família. É? Que legal. Que engraçado, né? Do cartório, talvez seria até mais coerente se você resolvesse seguir carreira no cartório, né? Fazer concurso e tal. E você desgarrou e foi para cima da advocacia. É, fui para cima da advocacia. Nossa. E a liberdade maior. A advocacia te dá essa liberdade. É legal você falar isso, né? Porque tem muita gente aí, às vezes, que fica naquela, né? Ah, o que eu faço? Será que eu mantenho meu emprego? Será que eu faço concurso? O que eu faço? Então, você deixou aquela coisa mais fixa, mais engessada que você tinha para ir para a advocacia, porque você viu que na advocacia você teria mais liberdade para você tocar a sua vida e a sua profissão. Eu sempre trabalhei, até eu, assim, o meu último emprego registrado, assim, foi no cartório. Então, eu sempre trabalhei cumprindo o horário. Então, quando eu abri o meu escritório, eu me senti a pessoa mais feliz que eu fazia o meu horário. Mas, assim, eu sou dedicada. Eu levanto cedo, cinco horas, eu estou em pé. Mas, eu faço meu horário. Então, assim... É, mas quem advoga, às vezes, acha que quem não advoga, na verdade, né? Acho que se é um advogado não tem horário, então ele acorda dez horas e tal. Não. Na verdade, a gente se lasca, porque aí você vai dormir tarde, às vezes, no outro dia, você tem um compromisso cedo, tem que estar de pé. Eu lembro quando eu comecei, às vezes, eu ia até de madrugada para poder fazer prazo, petição. E no outro dia cedo, você tem que estar de pé. Às vezes, tem um cliente, alguma coisa, você tem que atender audiência. Antigamente, tinha cedo. Então, não é tão simples quanto parece, né? A gente fala assim, a flexibilidade de horário, mas não significa que você pode ficar à toa, né? Então, eu falo, assim, dessa flexibilidade do horário, porque eu não sou da noite. Eu trabalho sábado e domingo, adoro trabalhar final de semana, para que a minha agenda, durante a semana, ela fique um pouco mais folgada. Então, assim, se eu tenho que peticionar, o prazo é na sexta, eu peticiono na segunda, eu não fico esperando o último dia de prazo, não. Isso que me dá essa liberdade dessa flexibilização de horário. Porque... Só que à noite é assim. À noite, eu prefiro... Eu deixo para as lives. Você pode ver que eu estou em todas as suas lives. eu fico mais tranquila, porque eu funciono durante o dia. Então, eu posso acordar quatro e meia, cinco horas e começar. Que legal! Faço o trabalho e estou estudando. Tem, assim, os meus seguidores mais antigos, eles veem isso, eu pego sábado, domingo, levo até às vezes dez da noite ali estudando. Nossa! É uma rotina de estudo, né? É uma rotina. É uma rotina. Que legal! E qual que é a... Como é que é a transição de ter horário para cumprir e de repente não ter mais? Como é que você trabalhou com isso? Não, eu ainda tenho meu horário para dormir, sim. Não, não. Diga assim, para cumprir, né? Tipo, você estava no cartório, você tinha ali o horário tal, a tal, tinha que estar ali, faça chuva, faça sol. Isso. Como é que foi essa transição para a advocacia de você ficar livre e de repente falar, não, vou trabalhar a hora que eu quero dentro das obrigações que eu tenho aqui. Como é que funcionou isso? Então, no início, professora, foi assim. Eu ainda mantive aquilo durante um bom tempo. Aquela coisa de chegar no escritório, de sair de casa, sabe? Bater cartão. É, às sete horas da manhã, onze e meia, agora eu vou almoçar, uma e meia já vou voltar. Ainda tinha isso. Depois, com o tempo, e agora ainda que... Tudo home office, praticamente? Isso. Se eu estou especializada em uma determinada área, a coisa fica muito mais tranquila, porque a especialização é um... Ela é assim... Ela determina um objetivo. A gente tem um objetivo que é aperfeiçoar e crescer. E aí é uma maneira da gente definir o foco e garantir o nosso total domínio na área escolhida. Então, isso te dá, assim, ainda mais segurança em tudo. É, você não precisa estar com aquele monte de processo, né? Não, não. E eu gosto muito de trabalhar com a advocacia extrajudicial. E ela te dá ainda mais essa liberdade, porque a advocacia extrajudicial, você vai lá, né? Faz tudo no cartório. E já... Como esses dias eu falei, em 46 dias eu consegui terminar, né? Um inventário lá no cartório. E aí você já pode se dedicar a um outro cliente que você já está perdendo. Não tem aquela coisa de você ficar tendo que manifestar constantemente num processo. Você tem que fazer uma contestação, você tem que fazer uma impugnação, você tem audiência para ir. E a advocacia extrajudicial, ela é muito mais séria. Então, eu gosto muito de trabalhar. E eu, primeiro, assim, quando eu estou atendendo, dependendo do caso ali, eu apresento para os meus clientes os benefícios da advocacia extrajudicial. Porque tem benefício tanto para o cliente como para nós, advogados. E também a sociedade ganha, né? Porque a gente consegue desjudicializar, né? Não precisa ficar levando tudo para o poder judiciário. A gente acaba contribuindo com a nossa sociedade. Que legal. Bom esse pensamento, né? E deixa eu te perguntar. Vamos lá. Então, você formou, aí você já foi atrás, você esperou. Aí, em 2017, você tirou o seu AB, fez na área trabalhista e começou a atuar na área trabalhista. E que hora que você entrou para esse negócio de inventário? Foi quando você me conheceu? Como é que funcionou tudo isso? Conta aí como é que... Então... Essa trajetória aí, porque, assim, tem um abismo, né? Do trabalhista para a família, para o inventário e etc. Então, e aí, aos poucos, foram aparecendo clientes na área de família. E eu fui atendendo. E eu fui gostando daquilo. De atender, de ouvir. Porque eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de entender, sabe? Um pouco, aquele processo que a pessoa está passando do divórcio. E inventário, eu já havia, já antes de te conhecer, eu já havia feito os quatro inventários. Eu ainda tenho alguns no judiciário. Aí, o que aconteceu? Quando... Eu já gostava um pouco da área de inventários. já tinha feito dois cursos de inventário antes de te conhecer, mas ainda não havia... Ah, você já estava, já, na... Sim. Mas não havia despertado esse interesse. E deixa eu só te interromper, só para eu entender. Esses que você já tinha, eram todos judiciais? Todos, todos. Nenhum. Na parte... Extra. Não, não. Eu tinha... Eu tinha um preconceito, eu estou muito sincera. Ué, eu vou ser sincera, né? Claro. Eu tinha um preconceito que a via administrativa, a via extrajudicial, ela era mais cara. Eu tinha esse preconceito. Tinha. E quando eu comecei a atuar, depois que eu te conheci, eu comecei a atuar na advocacia extrajudicial, eu percebi que não. Por quê? Porque a gente sabe também que quando vai para a via judiciária, a gente sabe que vai ter taxas judiciais se os herdeiros, eles não têm, né? A justiça gratuita. E dependendo... E tem o ITCD, que é obrigatório apagá-los esse imposto. E dependendo do valor, do patrimônio que o falecido deixou, vai sair muito mais caro do que a via administrativa. É fora a deterioração do bem, né? Dos bens. Isso aí, né? Isso. E muito mais caro. Então, assim, a via administrativa, né? Ela fica para as pessoas que elas estão, assim, com mais anseio de resolver tudo rápido. E os herdeiros, na maioria das vezes, eles estão com essa vantagem, né? Sim, claro. E se a gente ajuda, fica melhor ainda. E aí, assim, eu já via fazendo, mas não tinha ainda trabalhado na via administrativa. Aí, assim, você começou a atuar, aí depois você fez outros cursos, ou você fez os cursos e começou a atuar? Isso daí é legal para o pessoal entender, porque é o que eu costumo dizer, né? Às vezes as pessoas ficam, ah, mas eu não estou preparada ainda, né? Como é que foi esse seu início? Você começou a fazer os cursos, depois você começou a atuar? Ou veio a demanda, aí você foi atrás do curso? Não, veio a demanda, veio a demanda, e aí eu fui atrás de cursos. Mas não houve, sabe, esse despertar que aconteceu quando eu fui para o seu treinamento, quando eu te conheci. E eu fiz dois cursos antes de te conhecer. Agora, eu vou te falar como é importante quando a pessoa está fazendo live e pede para mandar o aviãozinho. É muito importante. Porque foi assim... E o pessoal? Foi o aviãozinho que fez você estar aí hoje. Foi, exatamente isso. Eu não vi ainda essa minha amiga se ela está aqui conosco assistindo, mas eu estava assim desanimada com a advocacia. Bastante. Eu havia comentado com essa minha amiga que a advocacia estava complicada, principalmente assim, esse momento. E eu estava assim... Sabe quando você fica assim... Será que eu vou para outra área? Será que eu volto para outra área que eu já atuei? Você já vinha de uma atuação já no cartório, né? Isso. Então, eu fiquei pensando assim... Será que eu procuro outra área? E aí, comentei com essa minha amiga. Passou uns dias, você estava fazendo uma live maravilhosa com o professor Marcel Cury. E na hora dessa live... Juro... Eu estou falando, eu vou ser sincero. Eu falava, meu Deus, as duas áreas são maravilhosas. Eu fiquei encantada. Eu não sabia se eu ia para regularização de imóveis ou se eu ia para o inventário. E aí, eu fiquei... E agora? E eu comecei a assistir assim... Foi muito assim... Eu acho que é coisa de Deus também. Porque eu estava... Nada é por acaso, né? Eu estava no Instagram quando ela me marcou. E rapidinho eu já fui para a tua live. E aí, começou a assistir. Depois, eu fui para o seu Instagram e comecei a assistir outras lives que você... Aí, eu falei, não, é esse que eu vou escolher. E na semana seguinte, você tinha a imersão que vem primeiro, né? Ah, sim. Foi o evento, né? E eu ali, assistindo todas. Depois, veio a maratona. O que eu estou falando? Era para vir. Era para vir. Foi o achado. Foi. Foi bem na sequência. Então, quando a gente começou os eventos, foi quando ela compartilhou e você... Sim. Se você ia começar o teu evento, na semana seguinte, que ela havia me marcado. Vamos dizer, ela me marcou hoje e na semana seguinte, você começou com a imersão e depois você entrou com a maratona. É, a maratona e depois a imersão. Ah, então é essa. É o inverso. É o inverso. E depois você abriu o teu curso. Aí eu falei, eu acho que eu fui uma das primeiras a me matricular. É verdade. Eu acho que eu fui uma das primeiras a me matricular no teu curso. Mas que curioso, né? Porque, assim, você já vinha de outros cursos, né? Agora, eu fiquei curioso. E o que mudou, assim, para você? Porque, assim, pelo que me parece, você já tinha uma experiência na área de inventário, você já tinha processo e já estava estudando também. Mas aí, bateu o desânimo e compartilharam uma live minha com você e aí você animou e falou, não, eu vou voltar e vou mexer com isso daí. Mas foi uma... O que eu falei que... Agora eu estou curioso. Eu quero recuperar mais pessoas. Professor, foi uma mudança muito grande na minha vida profissional ter te encontrado. Na minha vida, não só profissional, mas na minha vida particular também. Porque isso influencia tudo, né? Porque você tem clientes, você tem a parte financeira que influencia tudo, né? Mas o que eu digo é o seguinte, a influência de um bom professor é capaz de mudar vidas. E a gente tem que agradecer, sabe, as pessoas que se dedicam a nos ensinar. E você... Eu agradeço a você por você dedicar parte do seu tempo, compartilhando o teu conhecimento com o monstro. E você, professor, você tem um jeito especial de ensinar. Você tem uma didática especial. Tem muita gente que dá trabalho pra mim, viu? Sim. Você faz seus alunos se sentirem especiais e se sentirem capazes de chegar lá. A gente vê isso pelo nosso grupo de WhatsApp. A gente vê ali... Então, assim, você é o que contribuiu, porque você tem, sim, um jeito especial de ensinar. Você tem uma didática. E na hora que eu vi a tua live lá, houve uma conexão. Mesmo sem eu te conhecer. Eu não te conheço pessoalmente ainda, mas quero lhe conhecer passando essa pandemia. Eu quero conhecer todos os alunos. Eu quero lhe dar um abraço de gratidão, porque eu vejo exatamente isso que eu te falei. Eu acho que a influência do professor é muita coisa na vida da gente. E você... É legal você falar isso, porque, assim, às vezes as pessoas não acreditam, né? Que, ah, sim, é o que você falou, que eu sou um pidão de compartilhamento, né? Toda live eu fico lá, compartilha, compartilha. E continua fazendo isso. É, não, e tem gente que, certo, que fica, pô, que chato, né? Dá logo ali o conteúdo. Eu tô vendo o meu testemunho. É verdade, porque, assim, às vezes, é como você falou, a coisa do destino. Às vezes, aquela live ali era um assunto que pra você era uma coisa mais importante e acabou casando ali e deu certo. Você falou, pô, eu acho que isso daí é pra mim, pode dar certo e tal. Então, você vê, de um compartilhamento e, assim, eu não julgo que eu tenho a responsabilidade por isso. Eu acho que você tomou a decisão de acreditar naquilo que eu tava falando. Então, eu não vejo como uma responsabilidade tão grande. Mas, é interessante isso pras pessoas verem o poder do compartilhamento, né? E isso acontece em tudo. Às vezes, você não tá num dia legal, tal, às vezes, a pessoa compartilha uma mensagem que seja, né? Com o outro, já ajuda. Dá um ânimo maior, a pessoa dá uma reanimada e você, daquilo dali, conseguir melhorar a tua carreira, a tua profissão e, às vezes, até a vida, foi uma coisa sensacional. Isso daí me motiva pra continuar pedindo compartilhamento, porque, às vezes, é como eu falava, a pessoa fala, pô, chata, fica toda hora pedindo isso, mas muda a vida das pessoas, né? E a gente tem que insistir, porque, sozinho, ninguém faz, né? Essa que é a grande verdade. E aí, e como que foi isso, assim? Depois que você, você assistiu a live, aí você participou dos eventos lá, né? Da maratona, que é o que a gente tá fazendo agora, depois da imersão, que agora não vai ser a imersão, vai ser o desafio, e aí você entrou pro treinamento e aí você começou, aí você parou e começou a estudar e aplicar só isso. Sim. Eu acho que meus seguidores... E como que foi a... Eu acho que os meus seguidores ficavam até assim, Nossa, ela só posta ela estudando, ela não faz mais nada, é verdade. Chegava sábado, domingo, feriado, e ficou que havia eu ali, mostrando que eu estava estudando, estudando, porque é muito empolgante quando você se depara fazendo algo que você... Sabe quando você se encontra? Você fala, é isso que eu quero. E aí eu comecei a seguir todos os passos que você... Principalmente, assim, eu tive um pouco de dificuldade pra ir pras mídias sociais, pras redes, eu tive. É o que a maioria tem, né? É. Eu assisti várias vezes aquele teu módulo ali pra gente começar a fazer vídeo, de começar a mostrar, né, o conhecimento nosso, né, para os nossos seguidores. Então, assim, eu gravava e não ficava legal. Não, demorou, demorou. Mas eu sempre tive essa vontade de fazer, de mostrar o que eu estou fazendo e eu não conseguia. Então, assim, os meus seguidores mais antigos, eles sabem que toda essa mudança minha de vir para o Instagram, para o Facebook e falar, isso aconteceu de maio para cá. E você vê, hoje aqui parece que você já tem anos de experiência, já. Pois é, mas não, mas de repente, professor, foi assim, de repente, opa. E é engraçado, você é da turma de março? Não, a gente iniciou em abril. De janeiro? Abril? Abril. Pô, recente, né? Abril. Foi recente. Mas, assim, eu me dediquei, eu me dedico, eu sou uma pessoa, assim, bem dedicada, e tem que seguir o que você fala lá no treinamento. E como que está sendo agora? Sua advocacia, agora você mexe com o inventário, aqueles quatro anteriores já acabaram? Não, porque está no Poder Judiciário. Eu atendo, até fora do Estado, eu tenho o inventário, está, assim, no final, só esperando o juiz receber lá o saldo bancário que está no banco. Para liberar. Isso. Aqui também eu tenho, já fiz as últimas declarações, já peticionei a partilha, só o juiz também bateu o martelo. Então, assim, os que eu tenho, que eu iniciei antes de te conhecer, os três, eles estão, assim, no finalzinho. No finalzinho. No finalzinho. finalmente. E agora, os que eu pego, 90%, eu levo para o extrajudicial. Olha só, que é a maravilha, o sonho de consumo do advogado. E é, e é. E esses dias, até falei, finalizei um, que a gente ainda tinha uma sessão, tinha uma compra e venda dentro do inventário, e mesmo assim foi finalizado com menos de 50 dias. A vontade, né, da gente levar. E como que é, assim, não sei como que eu te, como que você poderia explicar, mas como é que é essa atuação em inventários? Você gosta, é uma coisa que você, tipo, você se identificou, como é que foi, assim, você, tipo, sair do trabalhista, aí entrar na parte do inventário, de família ali, e depois começar a se dedicar especificamente em inventário? Como é que é essa advocacia em inventários? É do jeito que eu falo mesmo? Eu fico falando, né, não, é bom que isso, que aquilo, que vale a pena, que é rentável, que você vai ter reconhecimento e isso e aquilo, no extrajudicial, é coisa rápida, você consegue, né, fazer uma solução do problema ali de forma rápida, e eu tenho certeza que tem muita gente que não acredita, que fala que, ou acha que deve ser brincadeira, que eu falo isso porque eu quero vender alguma coisa, então assim, é isso mesmo? Como é que é advogar em inventário? Já que você já advogou em trabalhista, então você pode até dar um panorama aí, o que é melhor, é pior, como é que é essa advocacia? Não, advogar em inventário, eu penso que é uma das melhores opções, por quê? O advogado, nós, nós ganhamos no inventário em si, pode ter um cliente que te procura só para, quer ou precisa de um alvará, de repente, precisa, dentro do inventário que você está atendendo ali, tem uma regularização de imóvel, que a gente pode fazer, que no caso é outro custo, cada item desse que eu estou falando é um outro valor, né? Tudo é honorário, É, de repente, tem, é, uma, que precisa entrar, né, uma ação de reconhecimento de paternidade, é outro honorário, reconhecimento de união estável, o Decurge, ele era, vivia união estável, mas não tinha, né, aquela união reconhecida, é, também a gente tem uma petição de herança, um herdeiro que não tem ainda a qualidade de herdeiro reconhecida, então, há necessidade de entrar com essa, né, esse reconhecimento de paternidade, também com essa petição de herança para ele requerer o quinhão dele, né, de direito, caso ele seja reconhecido, então, assim, tem testamento também, que a gente pode também, é um outro, outro honorário, então, assim, é bem amplo, né? É amplo, às vezes, assim, o colega advogado que de repente que está nos assistindo pode pensar assim, ah, só inventário? Não, não é, não é, não é só inventário? Olha o tanto que eu falei, né? Olha o tanto. Então, assim, é muito vantajosa essa área, eu estou realizada com a especialização que eu fiz, essa área que eu estou seguindo, e eu pretendo cada dia mais me dedicar, me dedicar, porque com a nossa dedicação, com essa especialização, a gente tem uma segurança de estar ali com o cliente, e é tão satisfatório, né? Você atender o cliente ali, e eu já tive cliente que falou assim pra mim, mas doutora, eu estou te fazendo as perguntas, a senhora não está olhando nada, a senhora não está olhando na internet pra me responder, eu fui em outro advogado, que ele, tudo que eu perguntava, ele pesquisava ali, na internet, então, é uma satisfação muito grande pra gente, eu falei, peraí, meu esforço está valendo a pena, então, essa segurança que a gente tem, que a gente adquire, faz muito bem pra gente, faz muito bem, até assim, quando aparece um cliente, você não tem aquele friozinho na barriga, não tem, porque você sabe que você está preparada pra isso, você sabe, você está muito feliz com a minha aula. Tá, e assim, não precisa falar valores, não sei o que você queira, e é rentável mesmo o advogado inventário. Dá pra viver bem? Dá pra se viver bem, porque, de repente, você pega aí, né, um patrimônio deixado pela, vamos falar de um milhão, né, de um milhão, porque tudo depende do valor, então, você pode atender um cliente que você vai cobrar cinco mil, dependendo do patrimônio que foi deixado, mas, de repente, você pode ganhar também cinco mil reais, não é verdade? Sim, claro. como, como, como que não é rentável? E ainda mais por fazer por escritura pública, né, e termina rapidinho. Sim, exato, é muito rentável essa, tipo, assim, inventário. Olha, que legal, olha, eu fico muito feliz, e é bom que você fala essas coisas para as pessoas entenderem, né, porque, assim, é como eu costumo, eu vivo falando isso, né, a gente faz pesquisa, a gente está atento aí o, o, a advocacia em geral, e o que eu vejo, assim, a grande maioria das pessoas que advogam, muitas vezes, ela chega no ponto de desânimo da advocacia, ou é porque ela não se sente, na verdade, não é nem ou é, né, são os dois, ela não se sente reconhecida na profissão dela, e ela não se sente remunerada adequadamente, né, então, quando você fala aqui em inventário, você hoje, você não precisava nem falar, né, só de ver a forma como você fala, já dá para perceber que você está fazendo uma coisa que você gosta, né, e te dá satisfação, que você está feliz no que você está fazendo, e ainda ganhar dinheiro, ser bem remunerado para isso, eu acho que não tem coisa melhor, né, aí, as pessoas que não gostam da advocacia, geralmente é por isso, é porque, ou ela não se sente reconhecida profissionalmente, ou ela não acha que ela está ganhando o suficiente, e você poder atuar numa área que você vai ter esse reconhecimento, que você vai poder ter essa remuneração, eu acho que é o mundo ideal, né, hoje você pensa em parar de advogar? Não, não, e assim, quando eu, eu não tinha ainda vindo para a área de inventário, ser especialista, especialista, eu ainda tinha assim, eu até tinha clientes que me pagavam mensal, mas hoje, da forma que eu estou, é bem melhor, eu ganho muito mais. Nossa, mas você abriu mão dos mensais. Hoje eu ganho muito mais do que o mensal que eu recebia todo mês, e a minha satisfação é bem maior, a minha satisfação. É, aí assim, agora fica uma, uma, eu diria uma, uma dica, né, não é nem uma dica, fica um exemplo para a turma começar a observar e o que é o perfil de uma pessoa também que obtém sucesso, né, porque você vê, você teve, o teu perfil é de coragem, né, porque lá atrás você estava numa boa, já tinha ali o seu salário, tinha o seu rendimento, tal, você resolveu do nada, sem necessidade, falou, não, eu vou fazer direito, também. Aí você formou, ficou ali, de repente você falou, não, quer saber, eu vou começar a advogar, e largou, que para muita gente é refém de uma situação como essa, né, tem ali um salário legal, que ela está acostumada, já garante ali uma vida digna, e aí não quer largar para poder arriscar a advocacia, que todo mundo fala, é difícil, não dá certo e tal, você largou tudo, foi, começou e meteu a cara, aí de repente você resolve, falou, não, agora eu vou me especializar em inventar, e aí você larga tudo mesmo, porque assim, eu nunca vi ninguém falar que largou mensal para poder se especializar numa área, porque assim, falar, não, se eu quero ser especialista nessa área, eu não vou fazer mais nada que não seja dessa área, e aí você largar o mensal, e o legal é isso, assim, precisa coragem, e é legal você, o seu depoimento, porque você largou e não está arrependida, né, deu certo, funcionou, isso é muito legal, o que você pensou quando você... Não, e uma dica, professora, assim, o que alavancou também a minha profissão, você fala no teu curso, nas suas lives, abre o teu perfil, esse perfil do Instagram fechado, então assim, isso melhorou muito, porque a partir do momento As pessoas estão te procurando. Sim, isso, as pessoas veem o teu trabalho, né, então, através da rede social, muitas coisas boas apareceram na minha vida, depois que eu abri o meu perfil, depois, e aí assim, depois que eu também fui para a rede social, muitas coisas boas estão acontecendo, inclusive assim, meu Instagram, a partir de agosto, ele vai ser reformulado, vai passar por uma, porque as coisas vão acontecendo e a gente precisa de buscar um profissional para te ajudar, porque assim, não dá tempo de você fazer tudo, você cuidar da sua rede social e atender seus clientes, e a gente sabe que fazer esses vídeos, fazer esses conteúdos, exige um tempo da gente, então assim, a partir de agosto, minhas redes sociais vão passar por umas mudanças boas, vai ser reformulada, tem novidade aí também, vindo a partir de agosto, as coisas estão fluindo, tudo isso, depois que eu entrei nesta área aí, que as coisas começaram a fluir muito mais. Nossa, que legal, eu fico muito feliz por isso, viu? É muito bom, e é assim, para mim, me deixa duplamente recompensado, primeiro, por ver um aluno que está aplicando, está dando certo, está tendo resultado, e segundo, por ver uma pessoa dando depoimento daquilo que a gente costuma falar, né? Funciona, faz que funciona, vai dar certo, faz, e as pessoas ficam com medo, você também, né? Já comentou que ficou com medo, mas você vê, quando você descobre o que está por trás daquilo dali, e o quanto você tem a ganhar quando você faz aquilo ali, eu acho que a única sensação que fica é por que eu não fiz antes, né? É, isso mesmo, por que que eu não descobri isso antes? Por que que eu não achei você antes na internet? Aí você tem que brigar com a sua amiga, porque ela demorou para compartilhar. Eu não sei se a minha amiga Catiana está aí, mas se você estiver aí, minha amiga, amiga de mais de 25 anos, está vendo? Olha, se você estiver aí, gratidão pelo aquele gesto teu de ter me mandado me marcado na live dele. E ela sabe hoje como eu estou feliz, como que está a minha vida. Ah, que bom. É, para quem não acredita na advocacia, acha que, né, não pode exercer a advocacia de forma digna, atendendo bem aos clientes e tendo resultado com isso, sendo realizado com isso, está aí. Você é um exemplo de que não é por aí que se você se dedicar, se você se especializar, não importa a área, eu costumo brincar com isso, eu tenho o meu negócio que é inventar e eu incentivo as pessoas porque eu acho que é, se não for uma da mais, é uma das mais rentáveis do Cível, pelo menos, e às vezes as pessoas ficam com medo, mas será? Olha ela aí, já apareceu. Claro que estou, a Catiana Rodrigues. E aí, quando você vê... Está aí. Beijo, minha amiga. E aí você vê... Minha comadre, minha comadre também. Essa aí é uma amiga das boas. Ela é, ela é, ela é muito querida. Nossa, muito querida. Então, assim, é muito legal ver quem se dedica ter a recompensa, né? Porque isso acho que serve de incentivo para as pessoas entenderem que, assim, tudo que você planta, você vai colher. A questão é você identificar o que você está plantando, né? Será que você está plantando alguma coisa que lá na frente você vai querer colher o que você está plantando, né? Você plantou e, assim, eu até ousaria dizer que você é um resultado atípico, porque tão rapidamente você já conseguiu, acho que não é tão atípico pela tua dedicação, né? Pelo que você falou, você se dedicou bastante a se entregar para esse processo, né? De transição, de carreira de uma área para outra e aceitar que aquilo ali era o melhor. então, assim, mas, ainda assim, eu acho que é atípico porque nem todo mundo vai conseguir ter esse resultado tão rápido, mas você teve, assim, eu quero dar os parabéns, eu estou curioso também para saber quais são esses novos projetos aí, eu vou acompanhar e, de repente, daqui mais um tempo a gente faz outra live só para você contar esses novos projetos aí, como é que está, como que foi essa evolução aí, como é que aconteceu para compartilhar com a turma e eles seguirem o seu exemplo. E é legal porque tem um monte de aluno aí e eles ficam meio assim, né? Será que eu faço? Eu já percebi que tem muita gente que ainda tem o pé atrás, né? E é o que eu costumo dizer, você não precisa ser igual a doutora Valnetti de largar tudo, até o mensal para poder mexer com o inventário. Mas, assim, dedica a maior parte do tempo no inventário, leva isso a sério porque dá resultado, segue aquilo ali que a gente está orientando porque acho que vale a pena e, pô, assim, você vê o sorriso, a alegria da pessoa de estar fazendo aquilo que gosta, isso não tem preço e eu fico muito feliz por isso. Não, não tem preço demais, gente, assim. Eu ainda, eu atuo ainda, assim, no divórcio, que eu gosto muito de atuar, principalmente no divórcio colaborativo, eu atendo ainda a área de família, mas hoje o escritório, a demanda maior está 80% em inventários. 80%. Porque as pessoas começam a te procurar, né? A partir do momento que você começa a se posicionar nas redes sociais, elas veem ali o teu trabalho, o teu conhecimento, elas veem em busca do teu trabalho, do seu serviço. E isso... As pessoas não acreditam no poder da rede social. Não, não acreditam, mas... Eu também não acredito. É que tanta gente usa de forma errada que a pessoa não acredita, né? Mas eu também não acreditava muito, não, professor. Eu comecei a acreditar agora, depois que tudo isso está acontecendo. Eu não acreditava também, não, mas... Tem que ter estratégia. Mas, ó, e aí é legal isso daí, você falando, né? Porque, assim, eu sempre gosto de identificar perfil, né? E eu já vi, você é uma pessoa corajosa, você é audaciosa, e você também não tem medo de investir. Porque, assim, se parar para pensar, você pega aí abril, maio, junho e julho. Tem quatro meses. E você já está anunciando aqui que daqui a uns dias, você já vai... Porque mexer com rede social não é de graça. Tem um investimento aí por trás. E você já vai fazer um investimento para melhorar a sua rede social porque você já começou a perceber que esse é o caminho para você ainda melhorar ainda mais a advocacia aí na área. Para ter estratégia, né? Isso. Eu ainda não estou tendo essa... Mas aí o profissional vai me ajudar para ter essa estratégia. E a gente precisa buscar um profissional para ajudar a gente porque a gente não dá conta sozinho. Não dá conta. Essa é mais uma lição que fica aí para a turma. Você também tem humildade para identificar as suas limitações. Você é advogada. Você vai produzir o conteúdo. Você vai estar atendendo os clientes. Você vai estar mostrando o seu resultado. Mas, assim, tem coisas aí que, às vezes, um profissional é a pessoa mais indicada para poder organizar, deixar tudo da maneira mais atraente possível para o cliente. Isso é muito legal. Fico feliz por essa visão também empreendedora, né? De identificar e falar não, dá para melhorar e eu vou melhorar isso daí. Até porque eu entendo pouco, assim, desse meio aí, né? Que é a internet. Então, vou deixar para uma pessoa que dá para mim que tem mais experiência nessa área. Você fica com o conteúdo dos clientes, né? O conteúdo que vai atrair os clientes e colocando a mão na massa, né? Isso daí também faz a diferença, né? E preparar, né? Aí eu tenho mais tempo para preparar para cada atendimento porque cada atendimento é diferente do outro. Não é a mesma coisa. Não é ali o arroz com feijão. Cada caso é um caso. E o inventário, ele tem suas peculiaridades. Não é simples assim. Você faz. O difícil é tornar fácil. Você ensinando a gente. Mas não existe ali suas peculiaridades. Que a gente precisa estudar ali o caso, aquele cliente, aquele caso concreto para a gente poder atendê-lo, né? E sanar as dúvidas dele ali. Então, a gente precisa desse tempo também para a gente no caso. Que legal. Olha, doutora, eu fico extremamente feliz. Eu te parabenizo muito aí pelos resultados que você está tendo. E, assim, nem começou, né? Já está bem claro isso. E, assim, tem muita coisa para vir ainda, né? E eu espero que a coisa só melhore ainda mais e que você obtenha todo o sucesso do mundo. Eu fico muito feliz por isso. Agradeço a confiança, né? Que você teve de acreditar, né? No trabalho que a gente desenvolve e acreditar em você, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas hoje não é nem... O problema não está no outro, né? Está na própria pessoa. De não acreditar que é capaz, de não acreditar que é possível, de não acreditar que se você agir, se você fizer aquilo que tem que ser feito, você vai colher algum resultado, sim. E você é um exemplo de que isso funciona, de que isso dá certo e eu espero que toda turma aí siga os seus passos, a sua coragem, a sua audácia de fazer o que tem que ser feito, não se deixar temer pelo medo, né? Como você falou, eu também não gostava de rede social, não achava, mas mesmo não gostando, mesmo tendo medo, você foi lá, meteu a cara, começou a fazer e o resultado está aparecendo e nem começou ainda, né? Sim, pela experiência que a gente tem, o fruto mesmo, eu diria, a colheita mais próspera ainda está por vir, porque você está colhendo ainda só aquelas primeiras sementinhas ali que foram lançadas, então tem muita coisa ainda por vir. E assim, obrigado pela tua participação e deixa um recado final para a turma aí, o seu Instagram já avisa aí para o pessoal começar a te seguir também. Meu Instagram é valnetcosta underline adb, mas essa segurança toda, professor, que eu tenho, você nos faça isso. No nosso grupo lá, de WhatsApp, então, eu não tenho, eu não fico preocupada e segura, se eu estou atendendo um cliente, de repente, eu não sei, porque nós não sabemos de tudo. Eu sei que eu vou me socorrer ao nosso grupo lá. A gente quase, a gente aprende um com o outro ali, Essa que é a verdade. É muito gostoso aquela interação de todos os colegas ali, tem advogados, colegas ali, que eu já estou quase me sentindo amigas delas, porque é verdade. A gente conversa pelo Instagram, a gente ali troca, sabe, ideias. Eu lembro que tem uma colega, ela ainda não havia escrito no teu curso. Aí ela me mandou uma mensagem no Instagram, perguntando se teu curso, eu falei assim, olha, pode fazer a tua matrícula no curso. O primeiro cliente, o primeiro contrato que você fechar, você vai pagar teu curso e ainda vai sobrar. E ela fez. Ah, ela entrou. Ela falou que não se arrependeu, ela está lá no nosso... Quem é ela? Acho que é a Ana Isa, acho que é a Ana Isa. Porque às vezes na rede social a gente não... Ana... Ah, tá. E ela está, está muito satisfeita. Depois ela falou comigo novamente, deu o feedback. E é isso. Você dá essa segurança para a gente. Você, professor, você não deixa a gente sem nenhuma resposta lá naquele WhatsApp. É, tem dia que dá trabalho, mas eu tento. Eu imagino que dá, porque são várias... Tem hora que eu olho e está em mais de 60 mensagens. Ah, meu Deus, onde é que eu estava? Deixa eu deixar com o lado. Então, eu imagino você vai lá, você responde. Por mais que às vezes nós, colegas, a gente foi lá, a gente já contribuiu, você ainda vai lá e fala. Olha, conforme o colega lá já se está certo, se mesmo, não sei o quê, você não deixa a gente sem resposta. Como não sentisse... E é legal, assim, para mim é interessante acompanhar vocês também, porque eu consigo perceber que não vai demorar muito tempo para vocês não estarem mais precisando de mim. E o que eu quero é isso, que cada um consiga andar com as suas próprias pernas e não precise mais desse... Não é nem precisar de mim, mas é só, assim, querer ouvir o que eu tenho a dizer. E eu já vejo que lá no grupo vocês já conseguem interagir entre vocês e a maioria das vezes eu vou lá para concordar. Falei, não, é isso aí mesmo. Está certo e tal. Pode fazer. Então, assim, é legal porque isso mostra que todos podem. A questão é confiar, confia em você. Você estudou, você se preparou, você não caiu de paraquedas no mundo jurídico e agora está aí sem pai nem mãe. Você tem uma noção, você tem uma base. Vocês que são meus alunos, vocês têm lá todas as aulas disponíveis então, assim, é questão mais de, de repente, só pegar um pouquinho mais de confiança para vocês seguirem aí. Isso daí vale para todo mundo. Acredita, confia naquilo que você faz. Não é fácil, né? Eu me lembro que também quando eu formei, tudo que eu ia fazer eu queria perguntar para alguém se era daquele jeito mesmo, se deveria fazer. É natural, mas a gente tem que começar a confiar mais na gente. E nós também temos condições de resolver as coisas independentemente de... E se errar, faz parte. Aprende e não erra de novo a mesma coisa. Esse eu acho que é o grande segredo. Eu fico feliz, assim, que eu tenho colegas advogadas e elas fazem contato comigo para querer tirar alguma dúvida, sabe? E eu tiro com o maior prazer. Eu gosto disso. Sabe? Então, assim, eu vejo que eu estou com o caminho certo, né? Está me ligando. Então, eu estou muito feliz mesmo. E a gente ajuda, sim, né? É isso, ajuda. É o que você fala mesmo. Você vai guardar o conhecimento só para você? Tem que ir, né? Não tem graça. Tem que ir. Não tem graça. Tem muita gente precisando, né? Desse conhecimento. Muita, muita. Muita gente precisando. Eu fico muito agradecida pelo teu convite por abrir esse projeto aí entrevistando os especialistas em inventário. e você está no caminho certo. Não pare de compartilhar esse teu conhecimento conosco com os novos alunos que vão surgir, porque eu tenho certeza que irão surgir novos alunos. E parabéns, professor. Parabéns por você existir. Obrigado. Olha, eu fico muito feliz. Espero poder retribuir todo esse carinho, essa dedicação. e é o que eu costumo dizer lá para o pessoal, né? Podem contar comigo, porque eu estou à disposição de vocês e eu quero entregar o meu melhor para que vocês tenham resultado. Meu objetivo é esse. Não adianta nada. Se quem comprar, entrar para o treinamento e depois falar só que é legal, que é bonito, que gostou da aula, se a vida não mudou, se a advocacia não melhorou, se não começou a ganhar mais, para mim é uma derrota, porque eu estou preocupado com você achar bonito ou legal. Eu identifiquei que existe um problema na grande maioria dos advogados, eu passei por isso lá atrás, eu sei como é ruim você não ter perspectiva da advocacia, e então o que eu luto e é o meu trabalho, a minha missão, não é só entregar aulas e fazer a pessoa entender nada. Eu quero que ela, daquilo ali, ela tenha resultado. E isso é o que me deixa feliz. Então hoje, assim, conversando com você e ouvindo a tua história de como você está feliz, está tendo resultado, está conseguindo melhorar cada vez mais na advocacia, né? Talvez aquela intenção de desistir lá atrás já não passa, mas nem que remotamente pela sua cabeça, isso para mim é o melhor resultado que eu posso ter de um aluno. Depende do que aprendeu ou não, não importa. O que você aprendeu, se aplicou e teve resultado com isso. Para mim, é a melhor coisa que pode existir. Isso vai melhorar mais ainda. Amém, Deus queira. Doutor, olha, muito obrigado, muito feliz mesmo. Eu vou tirar um print aqui para a gente poder postar depois. Eu tenho medo de desligar, mas vamos lá. Aí. E muito obrigado mesmo. Como eu costumo dizer, pode contar comigo, a gente está à disposição. Obrigado pela disponibilidade, por estar aqui contribuindo. Vai lá. Ô, eu desliguei. Não, está aqui. Estou te vendo. Aí, prontinho. Obrigado. Obrigado pela disponibilidade de compartilhar a sua história com a turma. E espero que sirva de exemplo e desperte aí, né? Muitas pessoas que, às vezes, também, eventualmente, estejam aí com desânimo, pensando em desistir, que vejam em você um exemplo, uma história que deu certo e que eles consigam se inspirar em você e também seguir na advocacia, encontrar ali o seu caminho. e se também não for na advocacia, mas seguir o caminho que vai deixar a pessoa feliz, que vai deixar realizada, que o resto é consequência. Essa que é a grande verdade. O resto é consequência. Isso mesmo. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigada a todos. Eu que agradeço. que ficaram conosco até agora. Muito obrigada mesmo. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Olha, daqui só, vou dar o meu aviso aqui, que daqui a pouco a gente tem live também, viu? Vou estar junto. Às 9h15 de Brasília, vamos estar lá. Vou estar lá também. Até mais. Tchau. Gente, obrigado, viu? Até daqui a pouco. Tchau, doutora. Tchau.